Legendários, a sua dose de loucura e diversão do sábado à noite está no ar! Senhoras e senhores, chegamos! Legendários! Posso já trazer o Calypso? Eu sei que ia entrar daqui a pouco, mas posso já chamar eles agora? Vocês querem? Vamos trazer o Calypso de logo, de vez! Será que eles estão prontos? Tem uma câmera aí? Eu vou lá atrás, eu vou lá atrás ver! Deixa eu ver! Pera aí que eu vou ver se eles estão prontos! Calqui, pode abrir esse telão, Sazinha! Senhoras e senhores, ao vivo no Legendários! Calypso! O palco é seu, meu amor! Oh, 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 oh! É a dona Calypso agitando o meu amor! Oh, 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 oh! Vambora, minha gente, que a festa começou mal! Boa, 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 Boa! 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 Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Não para, minha gente, que a festa começou É a boneca ali que está gritando meu amor Não para, minha gente, que a festa começou Oh, 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 oh É a ronda calypso a missão do meu amor Não para nem a gente que ia cantar como eu sou Bonda Calypso tá louco ao filme do Legendares E toda vez que vocês chegam é assim É energia total Bem-vinda de novo, minha querida Sempre um prazer receber vocês, meu parceiro Chimbinha E eu vou falar uma coisa, hein Você, a gente sabe que é sempre estilosa Faz suas roupas, é cuidadosa Mas esse sapato do Chimbinha hoje Isso aqui é estilo, hein É homenagem ao legendário É homenagem ao legendário Eu gostei demais Eu também amo vocês Deixa eu só agradecer Quero agradecer a Deus Todo-Poderoso Porque me deu um fã-clube maravilhoso As várias no Brasil todo e até fora do país Então eu sou muito feliz pelo meu trabalho E essas pessoas maravilhosas que Deus colocou no meu caminho E vocês merecem Vocês merecem esse carinho todo E toda a plateia de todos os lados aqui do Legendários Faixa, camiseta, fã-clube É impressionante, gente É impressionante Toda vez que vocês vêm aqui Eu acho que não poderia ficar maior e melhor E toda vez fica maior e melhor E a energia é inacreditável Vocês estão fazendo 15 anos de carreira 15 anos 15 anos de carreira E vai ter um DVD pra comemorar? Claro Vai ter? Quando é que vai gravar? Com muitos amigos, né A gente já tá aí, graças a Deus Selecionando muitos amigos Pra gravar esse DVD junto com a gente lá no Pará Ah, vão gravar no Pará? É 15 anos, né Imagina, vai ter um bilhão de pessoas lá Não é não, Chimbinha? Tá preparado? Se Deus quiser Vamos fazer Estamos preparando já o repertório Preparando toda a produção Segundo simótico Eu acho que é o oitavo DVD Ó, vocês continuam com a gente aqui Ao longo do programa Você viu só o Lea Faro? É aqui, Lea Faro Claro, eu tava assistindo Até desmontou um pouquinho o topete agora De tanto que dançou Eu tava assistindo ele lá atrás Ele falou que é fã número um Arrasou, gata Você arrasou, meu irmão É, ó Agora você tá frente a frente com a Joelma Você imaginou o que ia acontecer? Arrasou Você imaginou que isso ia acontecer um dia? Com certeza Eu quero ir no seu show Eu quero arrasar Brirar, pisar nas inimigas Você arrasa Eu fiquei encantada Jogou cabelo Bateu cabelo Muito bom Lea Faro, fica aqui Que eu vou levar aqui Joelma e Chimbinha aqui Pra junto da banda Aqui no nosso topo número 2 Daqui a pouco Eu vou lançar um desafio Legendários pra eles Eles sempre vão bem nos desafios E hoje a gente vai ver Como é que eles vão se sair Eu tenho certeza que vai ser muito bom É, eles vão tocar músicas Do improviso De outros artistas Daqui a pouco Entre outras coisas Lea Faro Nós estávamos aqui falando Com Roberta Portela Com Raul Vil E eu quero saber de você Fabiola O que você achou do Lea Faro? Nossa, achei maravilhoso, né? Eu quero até aprender Bater cabelo Cabelo com ele Você quer? Eu quero Então pode vir aqui Ah, lógico Então pode vir aqui Aqui a gente resolve Na hora o problema O cliente pede A gente resolve Eu quero ver você Muita do Cidade Alerta Agora aprendi a bater o cabelo Não tem, Joelma, uma técnica? Tem uma técnica pra bater cabelo, não é? Tem, tem uma técnica A técnica é fechar o olho e rezar É Tem, tem uma técnica Tem que ter Qual que é a técnica? Ah Pra mim a técnica é fechar o olho e rezar Pra passar de pé depois Essa técnica é bem excelente também Ok É ótimo Entendeu? Principalmente no giro também, né? Você tem que marcar um ponto Eu marco um ponto na frente De, ó, a cabeça Entendi Entendeu? E pra jogar o cabelo pra frente Eu marco um ponto na frente Marco um ponto na frente E pra jogar o cabelo pra frente Tô olhando pro Tiago ali, ó Fica aí, pronto, ó E vai fazer Aí vai o corpo primeiro Vai o corpo, vai o corpo Fica menos tonto Não, mas dá uma tonto Você não fica tonta, não? Fica não, não Fica assim Dá um baradinho Nossa, eu tô completamente jureta Aí agora pra jogar o cabelo pra frente Também tem outra técnica Porque quando você tá de salto Se você ficar com as duas pernas assim Você corre o risco de ir e não voltar mais E cair pra frente Então você coloca a perna na frente Então bota o pé na frente Isso O pé de apoio O apoio aqui Aí tu vai E volta na maior Entendeu? Adorei Assiste o DVD que aprende Assiste o DVD que aprende Agora eu só quero entender Por que que eu tô aqui me esforçando Pra aprender a bater cabelo Quando é que eu vou fazer isso na minha vida? Você fez agora Ele tá sempre usando salto Usando peruca Não, não adianta me zoar, Juliana Não, eu uso salto Eu vou usar uma peruquinha Inclusive eu já fiz uma homenagem pra Joelma A gente fez um me compra pra Joelma É verdade Onde eu bati muito cabelo Mostra isso aí Mostra isso aí Mostra isso aí Calypso Calypso Quero você Quero ficar Eu e você Até a festa acabar Tem tudo a ver Deixa rolar O coração Fazer Beijo no frio Beijo no calor Beijo de língua Beijo de amor Beijo roubado Tem mais sabor Tudo jeito rola Beijo sequinho Beijo molhado Beijo gostoso Apaixonado Beijo selinho Beijo colado Beijo que cola Beijo no frio Beijo que se jogou Na batação de cabelo E o nosso querido Tem que sambar também a Joelma O povo tá gritando Joelma Tá todo mundo pedindo Que você me sambar Aqui pra Juju Eles tão pedindo Tá com vergonha Tu falou que a gente vive Pra eles Tem que sambar Joelma e Juju Juju e Jojo Agora eu quero ver Ela é muito melhor que eu Não sei É a dupla Juju É a dupla Juju Juju É unidos da Juju Palmas pra Joelma Palmas pra Juju Você é maravilhosa Linda Lembrando que daqui a pouco Vai ter desafio Legendários pro Calypso Joelma e Chimbinha Tão aqui hoje Vou cantar mais E daqui a pouco Tem desafio É a gente O desafio do Legendários É assim A gente gosta de botar eles Na fogueira Porque a gente sabe Que eles são bão demais Então eles vão ter que improvisar Músicas de outros artistas Conforme a gente for lançando Daqui a pouco Mas agora tá na hora De um outro desafio E esse é pros meus queridos amigos Chimbinha e Jojo Pode vir pra cá Agora arrepiou mesmo Vem pra cá Porque é hora do desafio Legendários Nós vamos desafiar vocês Pra vocês cantarem músicas diferentes Vocês não estão acostumados Tudo no improviso No susto Vocês sabem que aqui é assim A gente joga um pouquinho Na fogueira Mas a gente acredita Que vocês vão dar conta A galera pode ajudar? A galera pode Pelo que eu conheço de vocês A galera não vai precisar ajudar Mas é o seguinte Vem aqui comigo Vem aqui A gente tem aqui Um botão laranja Que você aciona Na hora que você quiser Que pare Explode nada Fica aqui Pra você poder olhar o telão Nós temos vários artistas Passando no telão agora Ah meu Deus E tem ó O artista que aparecer no telão É o artista que você vai ter que cantar Entendeu? Vão aparecer lá vários artistas São diferentes E na hora que você bater no botão laranja Vai parar lá Vai parar algum artista no telão E aí você tem que cantar automaticamente Uma música desse artista Combinado? Vamos lá Chimbinha, tá esperto aí? Vamos nessa? Não pode falar não agora, né? Já estamos aqui Vamos lá? Vamos Ó, então olha no telão Tenta pegar o que você quer E bate na hora Que você achar que é a hora certa Eu vou bater de olho e fechar Bateu, bateu Erasmo Carlos A cara da Joel É, vai ser difícil Vai ser difícil A chimbinha já começou É assim que eu gosto Isso é calipso Eu cantei, eu cantei Eu cantei, peraí É proibido fumar Diz o aviso que eu li E é no estilo calipso É proibido fumar Pois o fogo pode cegar Mas nem adianta o aviso olhar Mas nem adianta o aviso olhar Volta pra sair E agora eu vou mandar Meu bombeiro pode apagar Meu bombeiro pode apagar Eu pego uma garota E canto uma canção E nela eu vejo com empolgação E a turma A turma toda grita O fogo pode cegar Nem bombeiro pode apagar Nem vejo que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar A garota pega o fogo em mim Sigo a minha vida Bem contente e feliz Sempre ovelhecendo Ao vivo que diz que é É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar Tá louco? Tá louco? Eu errei só uma palavra Vocês mandaram na hora Foi empreendimento de minha Já saiu na guitarra Eu achei que ia demorar um pouco Mas já saiu e foi que foi E fizeram com a... Eu regrarei só uma frase Com as características do Calipso Foi demais É, tem que ser assim, né? Só que esse foi só o primeiro, viu? Tem a segunda Segundo desafio Vem pra cá Artistas no telão rodando Joelma pro botão laranja A hora que você sentir Que é um artista Ó, eu tô vendo o Sandy Fábio Júnior Passou um Leonardo A hora que você achar A hora que você achar que é o certo Você bate E aí O artista que aparecer no telão Vai ter que sair cantando O Chiminha tá pronto ali também O Chiminha fica Eu espero que é que eu gostei Que você saiu aqui parrando, hein? Ixi! Ó, Toterrânea! Acho maior que se tocar aquela Que eu já sei, entendeu? Fafá de Belém Eu quero mandar um grande beijo Fafá de Belém Que é uma cantora que admiro muito Tem um potencial de voz grandíssimo Maravilhoso, né? Maravilhoso Antes de você começar Eu quero aproveitar e mandar um beijo também pra Fafá Fafazona é minha companheira de ídolos Uma das mulheres mais talentosas Bondosas Verdade Legais de se trabalhar Que eu já conheci Um beijo, Fafá E agora vamos cantar Fafá de Belém? Claro Eu adoro Eu adoro essa música A banda manda por você É música de cantar chorando, gente É apaixonada por você Sem outro porto ou outro cais Sobrevivido aos temorais E essa paixão ainda me guia Abandonada por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma ilusão No fim de tudo a só Apaixonada por você Tenho tentado não sofrer Lendo antigas poesias Rindo em novas companhias Rindo em novas companhias E chorando por você Rindo em novas companhias Rindo em novas companhias Perfeito Eu quero ouvir Eu quero ouvir Para a paixão Afixonada por você Apaixonada por você Eu adoro егivando por você Apaixonada por você Eu adoro Você adoro Sua atua Minha Sala Aguza Acontece Abandonando por você Abaixoneira por você Eu vejo o vento de nevar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero todo dia Tá louco! Tá muito louco isso Rafael é maravilhosa, né? Você viu essa galera cantando? No abandonado eles gritaram tão forte que eu caí pra trás Mas essa música quem não canta? Quem não sabe, gente? Rafael do Belém Essa música é muito bonita Essa música é pra cantar chorando, não é não, Raul Vil? É Você ficou emocionado? Eu me emocionei, pô Canta uma palhinha dela pra gente Abandonado por você Tá vendo? Eu tô chorando, coitadinho do Raul Vil Eu tentado esquecer Você tá vermelho Respira um pouco A testa tá vermelha Parece um trimentão Tá da cor do cabelo, Raul Vil Vai dar um treco aqui Roberto, faz um carinho aí Um afago no Raul Vil Tá sofrendo demais Faz um carinho num caso Isso, tá sofrendo demais Eu amo Fafá de Belém cantando essa música Mas vocês fizeram uma versão maravilhosa Maravilhosa Podem aplaudir mais aqui Coterrânea, Fafá de Belém E a gente tem mais um Não faz essa carinha não Vem pra cá Artistas no telão Que a gente vai ter mais um agora Tá bom, Cardinho Aí, Mionzinho Mionzinho tomando um cardinho e feijão lá Você tá aproveitando É bom pro piriri? Mionzinho teve muito piriri Cardinho teve que fazer bom Olha o piriri, hein Se o Mionzinho sair do palco É porque foi aquele piriri Teve correria Vamos lá, Joelma Quando você quiser Ih, ela fechou o olho Para... Epa Para lamas do sucesso Já cantei com eles Eu sei que eles são muito fãs do Chiminha Eles respeitam demais o Chiminha Que todo mundo sabe Os maiores e melhores guitarristas desse país Deixa eu mandar um grande beijo Pros para lamas, gente Herbst e Viana Ao irmão do Viana Que é irmão do Herbst Que é um grande amigo também A gente tem um respeito Um carinho muito grande Porque ele também deu muita força No início da nossa carreira Agora, falando de para lamas O que vocês vão tocar? É... Olha, eu cresci ouvindo para lamas Uma brasileira Que todo mundo sabe Uma brasileira Uma brasileira Uma brasileira Todo mundo sabe Uma brasileira Uma brasileira Eu adoro essa música Uma brasileira Calypso ao vivo no desafio Legendários Aê 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 Pio 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 Nada de mais Nada de mais Nada de vez Uma leve meia Oh Uma brasa e sem meia Oh Pio 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 Vem comigo assim Vem comigo Vem comigo Boca Calypso ao vivo quebrando tudo no Desafio Legendários Parabéns, moço Parabéns, moço E vocês mais uma vez cumpriram com louvor o Desafio Legendários Palmas pra eles Muito legal A banda que mais vendeu discos nos anos 2000 Mais de 13 milhões de discos A única banda que tem quíntuplo de diamante Diamante quíntuplo Diamante quíntuplo Diamante quíntuplo Isso porque já tinha sido a banda independente que mais vendeu no Brasil Mais vendeu no Brasil E eu fico maluco com o futuro de vocês E é o seguinte, vocês podem sentar ali Porque eles passaram o desafio Legendários Mas todo mundo sabe que a gente aqui no Legendários A gente gosta de nos autodesafiar A gente gosta de mandar desafios pra gente também Então a gente gosta de fazer sempre um quadro novo por semana É, a gente tem essa meta aqui A gente sempre cria um quadro novo de acordo com o nosso convidado Por isso, aproveitando meus amigos aqui da banda Calypso E eles representam o Pará Que é a terra do Boi Bumbá A gente... A gente tirou da cartola O Boi Bumbá Oque É o que o nosso Toro Oque resolveu passar uma temporada em Belém Bebeu, tacacá Não saiu do mercado ver o peso E voltou assim Todo folclórico Os nossos canjicas vão cantar um sucesso da carreira da banda Calypso Em cima do bicho Se eles mandarem bem O Boi Bumbá vai ficar tranquilinho Porque a cultura paraense foi bem representada Agora, se o canjica mandar mal O Boi Bumbá vira uma fera E vai fazer de tudo pro canjica cair Quem conseguir ficar em cima do Boi Bumbá Leva 500 reais Vai começar agora O Boi Bumbá Oque Muito bem, senhoras e senhores Nós já fizemos esse quadro com o Leonardo A gente já fez com o Zezé de Camargo e o Luciano E agora... Mas o deles era a Boi Bumbá O único Boi Bumbá aqui é com vocês Com o Joelma e Chiminha da banda Calypso E a gente vai começar com ele Seu Hélio, Hélio, Hélio dos Passos Ele é muito famoso, sabia? Ele é famoso na internet Que ele fez um clipe que chama Fica Comigo Agora Ele dança muito bem Mostra o clipe aí, Cezinha Cadê? Olha como ele dança bem Seu Hélio é canjica dos melhores Ele já tá na dancinha lá em cima Ele canta junto Ele é muito famoso Seu Hélio vai subir no banheiro aí Opa, já subiu pulando Seu Hélio, eu tô aqui, ó Tá me vendo aqui, ó Seu Hélio, alô Alô Bom dia Ele tá ali, meu querido Ele tá ali, ó Ali Já achou, Raul Calma, seu Raul Ali Calma, seu Raul Já achou, já achou Ô, seu Hélio Tudo bom com o senhor? Tudo bem O senhor vem de onde? Veio de Nova Prata, Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Você é muito famoso na internet, né, seu Hélio? É, eu já tenho os trabalhos na internet com CDs, inclusive, já tenho também E vou fazer uma música em especial em homenagem a eles, elas também, todas da banda também Qual? Qual música? A banda A Lua Me Traiu A Lua Me Traiu Em cima do Boi Vamos que vamos Em cima do Boi fica difícil, né? Oi? Em cima do Boi fica muito difícil Ó, seu Hélio, lembrando Se o senhor cantar bem, o Boi fica calminho Mas se o senhor ferir aí a cultura do Pará, o Boi vai te pôr pra baixo, hein? Tá bom Tá bom? Então eu faço o canjica número um Seu Hélio nos passos Ó, Toril, calmo Se ele ficar em cima do tudo, ele ganha 500 reais, hein? Toril, calmo por enquanto, hein, bigode Ó, o gigadinho do seu Hélio, ó Seu Hélio, tem que cantar? Parece até conto de fada Ó Mas assim aconteceu Eram dois apaixonados Julieta ilumeu Na cada noite eu soltava E agita a lua do amor E iluminar-se a sua E se garante E se garante Ó, buscou o tom Calma aí, Toro, calma aí, calma aí Que ele tá indo bem Eu acho que ele vai cantar, hein? A Galen tá gostando dele, ó A Galen tá gostando dele, ó A Galen tá Fria, a madrugada A lua me traiu Ela solta uma boa ainda, tá vendo? Acreditei que era brava E a lua me traiu Fiquei sozinho E o mal tom, você é o homem pra ir Só no algodão? Acredirei que ela não vai, a lua me traiu E quem é isso, você é o homem pra ir Eu vou falar uma tela pra vocês Eu acho que ele merece ganhar os 500, você não acha? Cara, ó, é difícil ele cantar no tom, ele foi só no falsete Ele foi no falsete, conseguiu ficar esse tempo todinho cantando Merece, né? Vem pra cá, seu Hélio, vem pra cá Ele cantou bonitinho O senhor meteu um falsete Lá no alto, seja bem-vindo mais uma vez aqui Ó, a Joelma, Chiminha, o que você acha? Foi muito bom A Joelma já falou que acha que você merece, quero saber do Chiminha E ele tem tempo certinho, cantou, não tem nada Foi tudo legal, muito bom, gostei dele Então vai dar um abraço nele, seu Hélio Porque você acaba de ganhar 500 reais aqui No Boi do Balque Vem aqui, seu Hélio, vem aqui nesse palco aqui, ó Naquela câmera ali, bota aí o clipe dele mais um pouquinho Pra ele cantar um pouco pra gente Seu Hélio é famoso na internet, manda ver É muito bom a dancinha dele Vem dançar, Júlio Levanta todo mundo pra dançar, deixa do seu Hélio, ó Olha a câmera, tá todo mundo dançando, ó Viva, você vai sonar na praia Quando o céu vai cair e volta Vamos cair na candaia Pessoal, vamos dançar assim agora, vai pra minha vida Ele bate os pezinhos até agora Palmas pro seu Hélio Paraíba Quantos anos você tem? Eu tenho 31 E você faz o que da vida? Eu sou cantora Cantora? É, é uma honra estar aqui no seu programa, viu? Você é simpática Obrigada Você fala muito bem, você tá toda bem vestida Eu quero ver se você vai controlar esse boi Vai com calma, tá? Tá bom 3, 2, 1, vamos lá Boi, bom, bom Música maestro Vamos lá, gente Quem ama Calipso, canta comigo Pra Joel, nossa rainha Tanto que eu te imaginei, te dei meu coração Iludida pelo amor, me perdi na paixão Tantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Vamos lá Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Conquistar outra paixão Quem ama Calipso, canta o quê? Coração não vá Não vou, não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você e minha vida Segura, 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 segura Eu não quero encontrar a saída Não vou, não vou, não quero mais Viver assim já não dá E aí? Não quero mais você e minha vida Canta, Mion Preciso encontrar a saída E o cabelo Pra se esquecer Viva Calipso! Palmas pra Fabiola Daí de 31 anos de João Pessoa! Arrasou! Arrasou, né? Arrasou, gente E eu acho que ela arrasou 15 reais Eu acho que ela mandou muito bem Profissional Muito bem demais, né? Direitinho Ela é bonita, ela é simpática, ela fala bem Canta bem Vai levar 500 reais? Oxi Vai ganhar, vai levar Tem que levar até mais Tem que levar até mais Desculpa, não, João Aqui nós tem clientes Parabéns! Você acabou de ganhar 500 reais, Fabiola Dá um beijo aqui Obrigada! Na Joel Você arrasou, Fabiola Obrigada, Joel Eu te amo, viu? Eu vou empobrar o dia Um quadro feito em homenagem a eles Obrigada, senhor Blede, acompanha ela Aqui nós vamos pro nosso terceiro canjica E olha, até agora Todo mundo ganhou, hein? Então, estamos andando muito bem As pessoas estão se esforçando Estão andando bem E agora nós vamos pra... Ah, Daniel de Moraes Tudo bem, Daniel? Tudo bem, ô E aí, galera? Eita Oi, amor e simbinha Tudo bem com vocês? Peraí Eu acho que trouxeram a Xuxa Parece Eu sei que é você Eu sei que é você Eu também sei Ah, coisa boa Ele tem a voz da Xuxa Não, o mais louco é que ele não imita a Xuxa Ele tem essa voz Essa voz é dele Primeiramente quero agradecer A toda a produção pelo convite A você, Mion Que cada vez tá brilhando Cada vez mais Só com o povo Que faz sucesso Que é a banda Xuxa Vai dar, vai dar, vai dar Fala assim Tchau, baixinhos Eu vou agora pra minha nave Tchau, baixinho Beijinho, beijinho Eu tô indo pra minha nave Quem quer ir comigo? É O Aladim, que música que você vai cantar? Xonô, xonô Pra você Xonô, xonô 3, 2, 1 É o Canjicão Vamos lá Daniel de Moraes Diretamente de Roraima Banda Calipto 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 A boca deseja me abraça e me beija amor Porque meu coração xonô, xonô Minha mama me toca e não tem mais falta amor Porque meu coração xonô, xonô É a Xuxa cantando Calipto Quando você chega, pega um pouco de paixão Se sinto dominada, uma criança boba em sua mão Tento resistir, mas tenho rima que me prende a você E eu me rendo Não falta a gente, eu só aposto nesse amor Brincava em meus braços e querendo meu calor Confesso, não é mais pra esconder, ok? Estou apaixonada por você Minha cara deseja me abraça e me beija amor Que o meu coração xonô Segura, não vai cair Minha mama me toca e não tem mais falta amor E ele não para Ele bateu no chão e pulou pra cima Ele não para Minha mama me toca e não tem mais falta amor Porque meu coração xonô, xonô Porque meu coração xonô Daniel, vem cá Ele é divertido, ele é alto astral, é engraçado Ele é bom Mas olha, vem aqui, Daniel, vem aqui e me dá um abraço, cadê ele? E aí, meu filho, meu filho, obrigado Dá aqui um beijo na Joelma, no Chimbinha Todo mundo fica emocionado quando encontra esses dois Muito bem, vamos pro nosso próximo Só tem maluco aqui, né? E a gente vai agora... Ah, olha quem tá em cima do boi Vocês conhecem ele? Vocês lembram dele? Lembro, lembro, ele arrasou no programa que a gente fez aqui passado A última vez que Joelma e Chimbinha estiveram aqui Priscila Cangurão deu esse show Mostra aí, Cezinha Nosso meu, nosso meu Ô, Geraldo Despertar não é só posso voltar Ah, arrancou a calça, Bumbá E o Messangerã aqui no Rio de Janeiro E agora ela está de volta, montada no Boi Bumbá Ô, Priscila Cangurão E aí, meu amor, tudo bem, gatinha? Tchau, meu boy, você Arrasa, Bim Ai, gente, eu fico toda tensa quando eu tô em cima do touro E falando com o meu prato predileto Adoro comer mignon, gente É tudo Ué, gente Como tem uma mente poluída, gente É filé mignon que eu gosto de comer É, é, filé mignon Arrasou Ó, Priscila Cangurão veio aqui Foi a vencedora da melhor Joelma que você nunca viu E você pretende ganhar hoje aqui também? Claro, meu amor, eu só vim aqui pra ganhar, muito franca Se você cair no Boi Bumbá Você não leva dinheiro E se eu ganhar, meu amor? Você vai ganhar 500 reais Ui Adoro Que música que você vai cantar? Eu vou cantar Doce Mel 3, 2, 1, Priscila Cangurão no Boi Bumbá Você tem um brilho no olhar Ixi, Maria Que me fez se alucar Hipnotizada e sem pensar Tô me sentindo boba Você sem sabor e ouve não Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce Mel Doce Mel Você colocou em minha boca Doce Mel Doce Mel Despertando essa, pai tão louca Doce Mel Ai, 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 ai... Doce Mel doce Mel 3, 2, 1, Priscila Cangurão do, Priscila Cangurão do Jungen A gente vai pro nosso próximo canji, que é o Miguel Felipe. Você é muito fã do Calypso, Miguel? Bastante. Bastante? Você me pediu uma coisa quando você tava ali na fila, o que que foi? Pra cantar com a Joelma, que eu tenho esse sonho há nove anos já. Você tem esse sonho há nove anos de cantar com a Joelma? É. Então a gente vai combinar que se você passar o pô e bombar o quê, você canta com a Joelma. Mas é muito difícil, Mião. Cantar no tom dela ainda mais em cima do touro aqui, ó. Aí é difícil ganhar. Acredita, velho. Acredita que você consegue. Que música você vai cantar? Joelma fala que quem tem Deus tem tudo, mas em cima desse touro aqui, ó, tá difícil. Vai que você consegue, vai. Que música você vai cantar? Chamo por você. Chamo por você. A galera tem que ajudar, cantando. Se você passar o boi-bombar, você vai realizar o seu sonho de nove anos. Três, dois, um... Miguel Felipe no boi-bombar o quê? Simbora! É. 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 E refendi sobre mim Perigoso e fatal Não tive como fugir No seu soco eu joguei Apostei e não ganhei Me arrisquei nessa paixão E sofrerileu E sangue o jovem com a mão Jura que a mãe Fiquei Para o meu filho De bem Pois a emoção Eu sei E ainda não sou bem Jura de amor Me fez Coloca o melodia de vez Pois a emoção Eu sei E ainda não sou bem Vai! Calypso! Ao vivo do Legunás Realizando o sonho aqui do Miguel Felipe Ele que há nove anos esperava por esse momento E agora? Qual a sensação? Completo! Completo! Estou realizado nessa vida Está realizado? Realizado! Quer falar alguma coisa para a jovem? Obrigado! Esperei muito por esse momento Foi melhor do que eu esperava E é isso Eu vivo na televisão Olha só Pois é Salva de palmas para o Miguel Você também ganhou 500 reais Beijo! Acompanha ele Agora é o seguinte Eu estou curioso com esse boi bumbum aí Então Eu queria te desafiar Se tu for eu vou Sério? Vamos montar no toro Mas eu não canto Eu não sei cantar Eu queria ver você Ah não Eu só vou se tu for Tu vai ou vou Eu não Eu vou Parabéns pra você Eu cantando parabéns pra você Eu não consigo errar e desafinar Até no parabéns pra você Eu sou muito ruim cantando Ah mas eu quero ver você Ah não Eu só vou se tu for Se tu for eu vou Eu vou então Então eu vou Vou cantar Eu vou cantar parabéns pra você Isso Ó a gente vai na sequência Mas eu estou ouvindo uma música Que eu conheço muito Que são os próximos candidatos Ao boi bumbum aqui ó Eu conheço as noites Você está ouvindo essa música? Para nossa alegria Para nossa alegria Para nossa alegria Eles vão no boi bumbum o quê? Para nossa alegria Suelen e Jefferson Suelen e Jefferson Para nossa alegria Vocês são fãs de Calypso? Yes 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 Vocês vieram aqui pra cantar Calypso não vai bumbum o quê? Entre tapas e beijos E quem vai no toro? Ela? Quem vai no toro? Os dois? Os dois? Eu quero ver isso então Como assim? Eu quero ver Os dois no toro? Eu também não sei Ó subiram Subiram São os irmãos Suelen e Jefferson Vocês vão nessa aí mesmo? Estão bem aí? Jefferson Quem é? Oi Está bem aí? Estamos bem Estão bem? Estão bem Vai cantar? Queremos fazer um desafio também Ah meu Deus Qual é o desafio? Se a gente perder Queremos cantar com o Acalipso O Acalipso A Joelma e sua banda Se perder Já estão contando que eles caem E se jogar Se ganhar Queremos dividir Com o pessoal que perdeu O prêmio? Isso Eles são demais São demais Bom coração demais Sensacional Tem que ganhar Agora eu não sei se eu torço pra vocês ganharem Ou pra vocês perderem É verdade Foi complicado As duas coisas foram demais Mas ó Vai depender de vocês Vai depender de vocês Deixarem o boi bem calminho Combinado? Então vamos lá Pra nossa alegria No boi bumbum o quê? A cara dele é demais Perguntaram pra mim Sai da costa dela Sai da costa dela Sai da costa dela Canta, Jefferson E o que eu vou por ela Canta! Vamos lá! Canta! Hoje estamos juntinhos Olha nós aqui! Aqui vai de ponto separado Sué não vai cantar não? Perguntando! Oh my God! Aí o boi não tá bravo Ele tá pegando demais Aí ele é de costa Olha o que você quer Que ser essa? Segura Ele tá sobrevivendo Ele tá... Ah caiu, desceu Eu acho Eu não sei porquê que eles forçaram essa caída Viu? Eu também acho Eu tô achando que eles caíram fácil demais Ô Jefferton Sueli Vem cá Eu acho que eles forçaram essa caída Porque eles queriam Era esse... Cumprir esse... É... Como é que eu posso falar? Esse prêmio de consolação Que na verdade é um enorme prêmio Vem cá Dá um beijo O que é que eu posso falar? 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 Vocês estão querendo cantar com o Calypso, né? É isso que você quer de verdade, né? Ó... Vocês vão cantar o Calypso Que música que você quer cantar do Calypso? Se mesmo no Boi Bumbá o que você cantou Leonardo? Para Nossa Alegria Você quer cantar para Nossa Alegria com a Joelma? Joelma Vem cá, Sueli também Você quer cantar para Nossa Alegria? Agora eu quero ver então Vai Aí chegou o violão Agora sim Já a pessoa estava perdida sem o violão Agora se achou Opa É esse o tom? E a plateia canta junto, rapaz Até a plateia dos legendários canta tudo Alviu emocionado Olhai, olhai 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 Os filhos que esperam No Sol Mas o Senhor, nosso Deus Você é o inimigo do Para a nossa alegria Vamos lá, Joelma! Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria A Joelma! Para a nossa alegria Uma salva de palmas aqui para o Para a Nossa Alegria Suelen e Jefferson Cantaram com a Joelma Está feliz agora? Temos um CD para você Boa! Eu tenho um CD de vocês Aqui, para a nossa alegria E um para a Joelma também É, eu tenho o meu, isso aqui é demais Muito obrigado, Jefferson Obrigado, Suelen Blade, acompanha eles E é o seguinte, gente Agora o Mion vai subir Quase cair aqui do integral E cantar parabéns para você Mas você vem junto Você vem junto que depois você vai subir Vamos? Eu só vou se você for Não, tu vai primeiro Depois eu vou Você vai mesmo, hein? É, se tu for eu vou Você vai mesmo, hein? Eu vou, cara Eu vou cantar parabéns para você Que é a única coisa que eu sei cantar E eu ainda canto mal Vem comigo, vem Vem, Magro Você vem junto, Mionzinho O que é isso? O Mionzinho vai atrás? Sim! Não oferece nenhuma ameaça Pode vir, Mionzinho Como é isso? Não tem ameaça, não A gente é tipo a mesma coisa Vai, Mionzinho, vai Vai, Magro Pula logo no pão Vai, Mionzinho Isso, assim não tem eu, Mionzinho Boa, obrigado Eu vou cantar parabéns para você Me segura Vai, vai, vai Eu vou ter banda? A banda, a banda E o parabéns aí, ó Parabéns Nessa data querida Que coisa maravilhosa Muitas felicidades Muitos anos de vida Eu tenho uma chave de velho aqui, eu não quero mais Os caras vão me derrubar agora E a chave de perna não ia cair mais Olha, agora quem é que falta vir aqui no Boi Bombar? Não, eu tava brincando Não, não pode brincar sim Eu tava brincando, meu Eu queria muito que eu dou as parabéns, Silvio e Tônica Ah, vem Eu vim Eu vim Vem Eu vim Blade, ajuda ela a subir aqui para o Gustavo O Mois vai ser devagarzinho Nada de... Ó, não pode derrubar a Joelma, hein Eu fui Ó, tem que andar na ponta do pé aqui Ó Ai, Joelma é demais Ó o que ela vai fazer Eu não acredito Cantou em cima de um Boi Bombar antes? Imagina, gente Você nem andar de cavalo Tem sempre a primeira vez na vida, né? Que música que você vai cantar? Caraca, diz aí, gente Eu me rendo Eu me rendo E me beija agora Qual que? Qual se eu quiser O Joelma cantando no Boi Bombar Essa eu quero ver Eu não acredito Assim parada é legal, gente Assim tá ótimo, tá ótimo Só na legenda isso acontece Só na legenda Os caras tão morrendo de medo de mexer o boi Certo, eu adoro Perguntei ao anjo Como eu faria pra te ver Eu me sigo a lua Tá perdendo medo já Quis saber notícias de você Porque se eu for Será que sim Que você entregou o brilho Tanto estrela Que de nós dois Vacilou em transformar Tanta alegria em tristeza Se foi eu perdão Esqueça Que falta de paz E a paixão eu me rendo Eu te amo demais Meu coração tá sofrendo Tá de volta A minha paz E a paixão eu me rendo Não deu pra te esquecer Deu pra te esquecer Meu coração tá sofrendo Só pensando em você Pensando em você Não pode derrubar Pode Ganhei 500 reais 500 Palmas pra Joelma Frey, te ajuda ela aqui Ganhou 500 reais 500 reais pra pagar o táxi Ganhou 500 reais é ótimo Palmas pra Joelma, gente Tá de brincadeira Por isso Que Joelma e Chimbinha Têm o respeito E o amor De todo público Você viu o que eles fazem? Eles só vão fazer umas coisas Que é muita parceria mesmo Eu só posso te agradecer, Joelma Muito parceira mesmo Foi muito bom Você cantar parabéns Você viu que eu cantei Um parabéns ruim, né? Eu cantei um parabéns ruim demais E olha, seguindo aqui no Legendários Ainda vai acontecer muita coisa Inclusive a gente tem uma lavanderia Legendários Que já está armada Tá tudo pronto A gente vai ter que descobrir Qual desses tanquinhos aí É um tanquinho de mulher É verdade Uma dessas barrigas aí mega saradas É uma barriga de mulher E eu quero ver esses nossos convidados Todos que estão aqui no palco Vão jogar, tá? Todo mundo vai jogar E eu quero ver se vocês vão descobrir Certo? Mais ó Muito bem, senhoras e senhores Vamos lá Raul viu Você conhece barriga de homem e de mulher? Eu conheço barriga de mulher Sei Agora de homem também, vai Fabiola Gadeira Você conhece Você acha que você consegue identificar uma barriga de mulher? Geralmente a barriga de homem que eu vejo É a do Paulinho e ela não está nada assim no menino Não está com os gominhos? Sacanagem, hein? Robertia Portela Olhando assim essas barrigas, esses tanques Você consegue identificar qual é o de mulher? Eu estou perdida, Mion Porque eu tinha na minha cabeça Que abdômen de mulher era mais o oblíquo, né? Que fica na vertical Toda mulher vem com esse papinho de oblíquo E agora eu estou vendo que está todo mundo meio de bem Não tem mais essa não As mulheres estão todas engomadas As mulheres fazem abdominal e é engomada, como diz a Juju Você tem que fazer isso aí Eu vou passar Você tem que fazer isso aí Eu vou passar aqui para o pessoal de casa ver barriga por barriga Olha, você tem que fazer barriga boa Nós temos aqui o tanque número 1 Esse tanque número 1 é bom, Juju? É bom, é um tanque muito bom Ele é muito bom, esse tanque? É Tem bastante gomos, né? É bonito Gomos uniformes, não é verdade? Sim Gomão Gomão? É gomão É gomão? Tá bom Tanque número 2 Tanque número 2 é bom? Também, muito gomudo É muito gomudo? Faz muitos abdominais? Faz Supra e infra? Esse é completo É completo Tem aqui, ó E aqui, ó Barriga número 3 Esse aqui é um tanque trincado no Jiraya Nossa, tá todo mundo muito gomudo Hoje a seleção foi de gente muito trincada, não é verdade? Muito gomudo Eu juro que olhando assim eu não consigo identificar qual é o tanque de mulher Tanque número 4 Como é que é esse aqui? Esse é bom? Tá bonito também É bom? Tem, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eu tô com inveja de todos já Tem 8 packs aqui 8 quadrados Esse aqui tá... Esse é difícil 8 quadrados Não, 8 é difícil E aqui é o número 5 Também é bem, bem trincado, né? Muito bonito Blade, mostra aí os seus tanques aí, ó Ó, o Blade também tá bem O Blade tá gomudo também, ó Ó, e mexe o mamazão do biquelão também Vai depilar o mamar Vai depilar o mamar Já é depilado esse aí Ó, muito bem Joelma Oi Você acha que você consegue descobrir? É difícil Você tá muito longe Vem pra cá Muito difícil Vem em minha também Vem, vem, vem Vocês estão muito longe Vem pra cá Lembrando que um desses tanquinhos aqui É de uma mulher O jogo é tentar descobrir qual é esse tanquinho Mas não é uma mulher assim comum Essa mulher é a Day Oliveira E ela é fisiculturista Ela é campeã mineira no ano 2012 E top 5 no campeonato brasileiro também em 2012 Ela é treta Ela é babado É de verdade mesmo, é? Ela é team treta É de verdade essas barrigas, você acredita? Quer dar um cutuquinho? Ah, porque eu tava distante e eu pensei que era de boneco Parece de boneco, né? É, parece de boneco Parece aqueles bonequinhos do He-Man, né? Mas não, é verdade, ó É tudo gente, ó Você pode encostar que é ser humano, ó Eles têm cócega Tudo ser humano aqui, ó Ó Joelma, olhando assim você consegue ter alguma ideia? É, eu acho que esse aqui é de mulher Qual? Esse aqui Você acha que é número 3? É Tá bom Chiminha, qual que você acha que é? Tô perdido aqui Tá perdido, né? Ele tava tentando te perguntar pra mim Ele tava tentando Ele tentou te subornar? Tentou, tentou Ele fez assim É que a Juju entende Ele foi logo Juju, qual é a mulher A Juju entende de malhação Essas coisas, é verdade Ele foi logo Eu sou dona de uma barriga dessas Você é dona de uma barriga dessas? Uma dessas me pertence Ah, é? Daqui a pouco você vai explicar essa história Eu não explico Mas agora eu quero ouvir mais uma da banda Calypso Aqui, ao vivo No palco do Legendários Nossa história Talvez Tenha um lado com o amor Só que o Juju é rei É perfeito e nunca vou Entender o amor Só quem ama é demais O que a gente passou De ruim que não vou De mais Eu sei que ninguém escolhe um grande amor Nem é por querer O que é sofrer e o incentivou Foi Deus o destino que juntou O amor você e eu que aconteceu Morreu do assunto Quem sabe cantar Eu te quero Do jeito que você me quis E eu espero O amor Para te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas eu sei o amor É o meu, o meu é seu Também Mas te brilhar Nossa história Também Tenha um lado com o amor Só que o Juju é rei É perfeito e nunca vou Entender o amor Só quem ama é capaz O que a gente passou De ruim que não pode mais Eu sei que ninguém escolhe um grande amor Nem é por querer O que é sofrer e incentivou Foi Deus o destino que juntou O amor você e eu que aconteceu Morreu do assunto Vai galera Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero É feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas seu amor Meu amor, meu e seu também Eu te quero Do jeito que você me quis E eu espero Do jeito que você me quis É que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas seu seu amor É meu, meu e seu também Tá louco? Banda Calypso ao vivo no Legendário Quebrando tudo como sempre É Legendário É Legendário pra caramba Tá de brincadeira Calma, eles vão cantar mais Sabe o que eu quero saber? Qual que é o produto mais vendido Na loja virtual de vocês? Eu acho que é mais camisa É a camisa que a galera gosta Camiseta mesmo do Calypso Tem um monte aí Tem um monte aqui na plateia www Como é que quem quiser Entra na loja Qual que é o endereço? É só que tá no site da banda Que você já tá ligado a tudo Banda Calypso.com.br E é muito legal É muito legal Porque eu vejo claramente Que vocês têm uma troca com os fãs Muito mais só vocês Que oferecem pra eles Vocês também absorvem Vocês recebem muitas informações deles Eles passam muita coisa bacana Agora, Ximbia Vocês já fizeram um show Nossa, em tudo quanto é lugar Mundo inteiro Eu sei que a plateia brasileira Obviamente é fervorosa E é incomparável Mas qual lugar do mundo Que você encontrou uma plateia assim Parecida com a brasileira? Na Angola Na Angola Na Angola, né? Na Angola, Cabo Verde Sim Muito boa também Peru Peru é uma plateia maravilhosa, né? Tem muita gente assistindo A gente em Angola agora Em Cabo Verde Que a gente tem muita audiência Ela recorda muito grande Então deixa eu aproveitar E mandar um grande beijo A galera da Angola Onde a gente gravou um DVD também lá Que foi maravilhoso E agora em julho A gente tá voltando lá Pra fazer show É isso aí Palmas pra banda Calip E agora a gente vai continuar Com a nossa novelinha legendária Você já deu sua opinião Eu acho Fica aqui no palco com a gente Ó Vem pra cá Vem pra cá Raul Viu Vem pra cá Fabiola Vem pra cá Robertinha Todo mundo aqui, ó Desce estrela pra trás Muito bem Pode isso, Blade Libera os tanquinhos Nós temos tanques muito gomentos hoje Retomando pro pessoal de casa A gente tá atrás Do tanquinho Da Dai Oliveira De Uberlândia Minas Gerais Que é uma fisiculturista Uma das melhores do Brasil E será que Esse tanquinho aqui é dela? Será o tanquinho número 1? Esse tanquinho número 1 É cabuloso Será que é o tanquinho número 2? Será que Será que essa barriga é de mulher? Uma dessas barrigas é de mulher de verdade A gente jura, não é Juju? Sim, eu vi Será que é a número 3? Será a número 4? Ou será a número 5? Vamos lá, Raul Qual que você acha que é? Acho que é o número 3 3? Eu acho que é o número 3 E você, Robertinha? Então, eu já vi que eu sou bleiga no assunto Mas eu acho que homem normalmente tem esses dois gominhos de cima mais fortes que qualquer mulher Assim, eu não sei Eu posso estar completamente errada agora Então eu vou no 4 Ok, Robertinha Portela Acho que a barriga feminina é a número 4 E riu já Fabiola, qual que você acha? Nossa senhora Nossa senhora É difícil É muito difícil porque eu nunca tive uma barriga assim Então Fica mais complicado, né? Mas Eu acho Eu tava tentando ver se eu conseguia ver um pouquinho dos seis Não tem, não dá pra ver mamar Não dá, não dá mesmo Você quer encostar na barriga número 5? Só na 5 Vai rapidinho Só pra, né? Sentir como é que é Lá, Fabiola Se arrepiar é homem Eita, ó Fiz um toquinho bonito, né? Não arrepiou não Deu uma risadinha Qual que você acha que é? É Eu acho que é a 4, viu? A 4 também É, eu tô junto com a Roberta Com a rodadinha Ok Joelma já falou que acho que é o número 3 Timbinha, você acha que é qual? 4 também? Então, muito bem Minhozinho, me dá essa caneta aqui Porque é o seguinte, ó Representando Roberta E Fabiola E Chimbinha A barriga número 4, certo? Vocês falaram? Isso Exatamente Então Chimbinha, por favor, vem aqui Dá um autógrafo ali na barriga número 4 Que é pra provar Que a gente não vai mudar, hein? Depois que estiver autografada Essa é a barriga escolhida Pelo Chimbinha Pela Fabiola E pela Roberta Muito bem Como sendo a barriga feminina Raul Viu E Joelma Escolheram o número 3 Joelma Um autógrafo na barriga número 3 Pra provar Que não iremos mudar essas barrigas A partir de agora Essa barriga número 3 é muito forte, rapaz Não é? Você viu o tamanho? Eu acho que é mais burro Parece túnel isso aí Você anda com jipe É muito bonito esse barriga É muito grande e forte Então tá autografado aqui, ó Tanquinho número 3 Autógrafo da Joelma Representando a Joelma e o Raul Viu E aqui o tanquinho número 4 Representando Roberta Portela Fabiola e Chimbinha Certo? Lembrando que, ó Plateia Se alguém aqui acertar Vocês vão ganhar 200 reais Alguém vai ser sorteado Aleatoriamente da plateia Pra ganhar 200 reais Caso nossos convidados acertem Muito bem Ninguém escolheu a barriga número 5 Fabiola, você achou no final Que era a barriga de homem, né? Porque deu uma arrepiadinha Quando você passou ali a unha, né? Foi Eu tava entre a 4 e a 5 Só que na hora que eu passei na 5 Eu achei que... Que gostou, sabe? Então era homem Deu uma gostadinha do toque, né? Eu acho que é Eu vou trazer o número 5, ó Tá rindo, ó Tá rindo o número 5 Deu uma gostadinha mesmo Deu uma gostadinha A coisa mais engraçada é as barrigas rindo, né? Ficam os gominhos assim Os gominhos vão ficar ainda maiores Muito bem Eu vou revelar o tanquinho número 5 Venha Será que é de homem mesmo? E Fabiola, se for de mulher Vai ficar ruim pra você, hein? Não é? Ah, menina pode gostar Não E é homem É homem É o Rafael Rafael Pigato O Rafael Ela acertou, ó Rafael Essa daqui é a Fabiola A Fabiola, esse é o Rafael É ela que fez esse carinho aí Esse chameguinho aí Nos gominhos Esse cara faz muito sucesso, sabia? As meninas gostam dele É? É, quando ele entra aqui As meninas gritam Mas ele tem pincel no mamar Qualquer coisa Se quiser ser entrevistado Pode aprontar Você continua malhando bastante? Bastante, viu? Depois você começou a aparecer aqui na lavanderia As mulheres colam mais em você? É, mais ou menos Ah, ele é humilde Muito humilde, né, Raul? Até o Raul viu Ficou vendo você se trocar Não é verdade, Raul? Opa, não Então E você ainda considera Não tirar esse pincel no mamar? Jamais Jamais Você nunca vai tirar Não Nem se enganchar na porta Ai, que aflição Ai, meu Deus Se enganchar na porta arranca o mamar Palmas pro Rafael Valeu, meu velho Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui No Lavanderia Legendários Esse cara faz mó sucesso Eu tô entretando ele aí Ele tem o zóio azul É Por que você tá chavecando e elogiando? Eu só achei Você não pode elogiar, Juliana Porque eu vou revelar uma coisa pra vocês Uma dessas barrigas aqui Da Lavanderia Legendários É do noivo de Gilson É do Felipe Franco É um dos maiores fisiculturistas desse país O cara foi campeão no Arnold Classic em Ohio Foi campeão aqui no Rio de Janeiro Tá representando o Brasil Pelo mundo inteiro E Juju Salimene Como ela mesmo disse É dona de uma dessas barrigas Sim, me pertence Muito bem Eu vou trazer mais uma barriga pra cá Acho que eu vou trazer essa barriga aqui Número um, meu senhor Barriga dura, rapaz Barriga trincada Deixa eu dar as porradas na barriga Eu vou trazer essa barriga Vou trazer essa barriga pra cá Traz Será que é a barriga de mulher? Será que é a barriga de homem? Você acha que é de homem? A número um é de mulher? A número um Eu acho que é de homem É homem, né? Você achou uma barriga bonita? Todas são bonitas Com todo respeito, Juju Todas são bonitas Não sabem direito qual é Todas são bonitas Foi ágil Roberta Portela foi muito agilizada agora A gente vai trazer a barriga número um agora Então, Blade Pode trazer a barriga número um pra cá Vai lá E ela vai sair A barriga Eu não sei se é ele, se é ela Isso Sabe o que vai acontecer? A gente vai ter que ver depois Intervalo comercial Não sai daí A gente já volta Lembrando que, ó Tem mais calipso Alguém da plateia vai ganhar 200 reais Se os nossos convidados acertarem a Lavanderia Legendários E hoje, a gente vai transformar o Hulk Magrelo num supino Já que Felipe Franco, namorado da Juju, está aqui Ele vai demonstrar como ele treina com o Hulk Magrelo Você sabia disso? É, tá sabendo agora Não sai daí A gente já volta Eu conto com você, hein? Fica com a gente Legendário da sua dose de loucura e diversão do Sábado à Noite está de volta Estamos aqui com Joel Michimbinha Nossos parceiros da banda Calypso Eu fico muito feliz quando vocês estão aqui sempre Fabiola Gadeira Sucesso do Cidade Alerta Robertinha Portela E Raul Guil Muito bem Estamos jogando a Lavanderia Legendários E é o seguinte O objetivo aqui é descobrir qual desses tanquinhos aqui é um tanquinho feminino Porque se olhando assim, pode não parecer Pois são todos muito fortes, muito malhados, muito sarados Fazem muito abdominais pendurados na prancha Eu acho que é isso Mas um deles é de mulher de verdade É da Day Oliveira, de Minas Gerais Uma fisiculturista campeã Foi campeã mineira em 2012 E foi top 5 no campeonato brasileiro Ela é babado Ela é time treta, pega no giraia, Juliana É babado, babado É, é verdade Ó, revelamos a barriga número 5 Realmente não era de mulher Ainda temos aqui a barriga número 4 Que foi escolhida por Chimbinha Pela Roberta e pela Fabiola Temos a barriga número 3 Que foi escolhida pelo Raul Vil e pela Joelma O autógrafo da Joelma Temos a barriga número 2 Que não foi escolhida por ninguém Mas tá aqui, uma bela barriga Um belo exemplar E temos a barriga número 1 Que eu falei que ia trazer pra cá Antes do intervalo comercial Então por favor, Blade Traz a barriga número 1 pra cá Juju, qual que você acha que é a barriga do seu noivo? Você vai me complicar? Você acha que é qual? Eu acho que é a número 1 E se não for? Aí eu tô ferrado Aí você vai tomar... Se não for o Felipe, você vai tomar uns colágenos Eu conheço o bem Blade, traz aqui e reza pra seu Felipe agora, Juju Felipe Branco Seja bem-vindo meu parceiro A gente viu você recentemente aqui no programa Você tinha acabado de ganhar o campeonato Agora você tá maior, cara É, já engordei mais uns 5 quilos aí de massa Bem mais, num mês Fala aí Normalmente a gente reclamaria se ganhasse 5 quilos, né? Meu Deus Poxa Mas papai, ele é um orgulho Ele se esforça Ele engordou 10 quilos Você se esforça Na realidade eu aumentei 10 quilos, né? É, tá vendo? Você aumentou 10 quilos? Aumentei 10 Da última vez que você tava aqui no Legendários pra agora? Isso, desde a última competição Você tá comendo o quê? Todas as porcarias Você come pizza, essas coisas? Não, não No momento eu não tô comendo Eu tô tentando manter um off limpo Porque eu tô no objetivo de ficar com 100 quilos Com a qualidade muscular mais aguçada Você quer pesar 100 quilos e ser seco? E seco quer dizer que todos os músculos aparecendo A porcentagem de gordura baixa Baixa, baixa Quero ficar bem fibrado Fibrado Felipe, fica aqui com a gente Daqui a pouco você vai mostrar como é que você treina esse peitoral aí Fazendo supino com o Hulk magrelo É muito fácil Ele pesa mais ou menos uns Vou jogar o Hulk lá 15 quilos? Não sei Daqui a pouco a gente vai ver A gente vai envelopar o Hulk magrelo Você vai participar O Blade também O Jiu-Jitsu Alimine vai agachar com o Hulk A gente vai mostrar a rotina de exercício Desses caras muito fortes aqui Com o Hulk magrelo como peso Por favor, Ju Bota aí o Felipe junto com os nossos convidados E nós temos aqui o tanquinho número 2 Pra mim Temos o tanquinho 3 e o 4 Como o 3 e o 4 foram os escolhidos Eu vou trazer pra cá o número 2 Certo? Daí a gente já vai tirar a dúvida logo Mas isso vai ser daqui a pouco Logo após o intervalo comercial Não sai daí A gente já volta com todo mundo Pra divertir o seu sábado Você tá aqui até agora? Agora fica até o fim com a gente Não tem opção melhor no seu sábado Fica na Record Fica com o Legendários A gente já volta Eu tô passando o Hulk magrelo Começou diferente Alô, você que está afim de entrar em forma Chega mais Vem mais na conta Selecção Olha a saúde Sobe na balança Pode chegar Vem mais se cuidar Qual a história não é o vilão Basta nada Beba no cará Almoçada Não espero que ninguém Fique ligado Pra ligar o seu coração Sai dessa vida sedentária Pra não cair Já trabalha E depois Aplode Porque é importante Super Pra tomar Bastante Pra gente Viver Vamos guardar Dançar e suar Coloca Estou de cima Jogando a mão pra cima Basta Ajeita Lá pra esquerda Que na galoria Você vai melhorar Vamos guardar Seguir a autoestima Soltando a mão pra cima Lá pra esquerda Vai pra direita Fique gris Acertar e malhar Dançando e malhando Dançando e malhando Dançando e calipso Faz o exercício Dançando e malhando Calipso Pro seu bem-estar Vamos malhar Olha só Olha só onde o sol muda a balança Apaga o seu carro Vê se tá tudo bem Como se cuida Abalha serão é um vilão Sai dessa vida sedentária Pra não cair na malha E depois sofrer Aguá de pouco é importante O suco é pra tomar Bastante pra gente viver Vamos lá Vamos guardar Vai pra cima Jogando a mão pra cima Vai pra direita Vai pra esquerda Que na galoria Você vai melhorar Vamos guardar Vai pra cima Jogando a mão pra cima Vai pra esquerda Vai pra direita Quem tem a mão na vida Tem que se exercitar e malhar Dançando e malhando Dançando e calipso Simbora e malhando Dançando e calipso Vamos guardar Hey, hey Ho, ho Hey, hey Ho, ho Hey, hey Ho, ho Hey, hey Ho, ho 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 Tão louco? Manda Calipso ao vivo No Legendário Esmalhando com Calipso Esmalhando com Calipso Ó, de pena Cadê o muque, ó Tem tudo a ver Quando a gente tá jogando agora Lavanderia Legendário Exatamente Pra ficar tranquilo 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 Pra galera se cuidar mais Comer coisas boas Muito legal E olha Deixa eu falar uma coisa aqui Eu não sei se vocês viram em casa Mas tinha um casal Dançando aqui Gente do céu Eu nunca vi as pessoas Dançar assim desse jeito Como é que vocês chamam? Qual o seu nome? Letícia Letícia, hein? Júnior Letícia Júnior Vocês dançam muito Vocês dançam Calipso pra caramba É impressionante, rapaz Ó, eu vou falar uma coisa Pra vocês Eles pediram desde o começo Do programa Ah, a gente quer dançar A gente quer dançar Eu falei, tá bom Palmas Pro casal Ó, é o seguinte E a gente vai continuar Lavanderia Legendários Hoje aqui Joelma Chimbinha Nós temos também Aqui Fabiola Nós temos Robertinha Nós temos Felipe Franco Mamute Pedro Lugiraya Nas veias Na orelha E Raul Vil O que foi isso, Raul? Eu não sei Foi uma opinião? Eu tenho um dialeto Isso aqui é uma vibração Acho que eu acertei É, você acha que acertou? Eu acho que eu acertei Você acha que o tanque número 3 É o 3, o seu? Por isso que eu vibrei O seu que tá autografado aqui Pela Joelma Só o Gil e Joelma Esse é o 3 Antes de mostrar o 4 Vamos mostrar o 2 Pessoal de casa, né? Pra ir na ordem Temos aqui o tanquinho número 2 Pode ser o de mulher Temos aqui o número 3 Que foi escolhido pela Joelma e o Raul E temos aqui o número 4 Que foi escolhido pelo Chimbinha Pela Fabiola e pela Roberta Muito bem Um desses tanquinhos É de uma mulher De uma atleta Da Daia Oliveira Ou seja, obviamente Ela tem uma barriga forte É E agora a gente vai trazer pra cá O número 2 O tanquinho número 2, Blade Traz ele pra cá Será que é de homem? Será que é de mulher? Vamos ver agora Blade conduza pra cá O tanquinho número 2 O tanquinho número 2 Ele é homem Ele é mulher Ele é homem É o Junior Tudo bem, Júlia? Tudo ótimo Eu fiquei feliz de saber Que você não tem nenhum piercing No mamá Não tem piercing em lugar nenhum Não aderi a essa moda Nem pretende Nem pretende, né? Você faz bem Você mexe o mamá? Mexe um pouquinho Vamos ver aqui Como ele mexe o mamá, Gugu Ele mexe o mamá Valeu, Júlia Obrigado por ter vindo Blade, acompanha ele Leve ele pra jogar no seu time de rugby E agora sim Agora é a hora da verdade Nós temos apenas dois tanquinhos O número 3 e o número 4 Ou seja, alguém acertou Quem será que acertou, Raul, viu? Faz um som diferente Com certeza Eu vou dizer aqui Quem acertou Com certeza Foram eles Você acha? Muito bem Eu vou trazer pra cá Os dois Eu acho que o número 3 Eu vou trazer os dois Blade, vai preparar os dois com roupão Porque na volta do intervalo comercial A gente vai voltar e vai revelar Vamos desvendar essa história Vamos ver quem vai acertar Vamos ver se você de casa acertou também Você vai ficar aí Porque daqui a pouco A gente vai mostrar como o Felipe Franco treina Como o Blade treina a Juju Com a malhação do Hulk Magrelo Malhando com o Kali E malhando com o Hulk Magrelo Daqui a pouco não sai daí A gente já volta, hein? É rapidinho Fica com a gente Legendário da sua dose de loucura e diversão Do Sábado à Noite Está de volta Hoje um programa muito especial Porque toda vez que a gente recebe aqui Essa dupla É um programa especial Eu fico feliz Eu fico emocionado São nossos parceiros Joel Michimbinha Pão da Calypso Nós temos também Fabiola Gadelha Temos aqui Robertinha Portela Felipe Franco Mamute Solto na savana Como é que está? Oh, Raul Eita Faz o barulho Faz o barulho Temos aqui, ó Essa é a Dai Oliveira Que eu falei Uma fisiculturista Campeã E ao lado da Dai Nós temos o David Ah, eu lembrei Toda vez que o David Vem aqui Acham que sua barriga é de mulher Que faz, hein, meu amigo? Ainda bem que é um atleta, né? É, quer dizer que você está bem, né? Mas, ó Eu vou te falar uma coisa As duas barrigas que estavam aqui Estavam sequinhas Você deu uma secada Da última jogo para esse, né? É, deu uma secadinha Deu uma trabalhadinha, né? Dá sensação Mas continuaram achando que era de mulher, viu? Enfim, vamos lá Cada um com seus problemas Dai, vem pra cá David, vem pra cá Os dois aqui na frente, por favor Isso aqui está bom aí Ó, vocês vão abrir o roupão ao mesmo tempo Certo? Lembrando Que se tiver o autógrafo do Chimbinha Quem ganha é Chimbinha, Fabiola e Roberta Se tiver o autógrafo da Joelma Quem ganha é Joelma e Raul Raul viu? Tá viva aí, Raul? Tô aqui, tô firme Ele grita, né? Tô aqui, não é É apresentador, é assim mesmo Fala alto, né, Raul? É, tu fala alto Então vai Quando eu falar já, vocês abrem o roupão Muito bem, eu falei Em 30 segundos e agora sim Vamos lá Lembrando A gente está de olho No autógrafo que está na barriga da Dai Certo? E daqui a pouco Felipe Franco vai demonstrar Como ele treina O seu peitoral O seu mamar Com o Hulk Magrelo É Como o peso O Hulk Magrelo é peso 3 Mesmo 2 1 Podem revelar É o autógrafo da Joelma Joelma e Raul viu? São os campeões da nossa lavanderia legendária Muito bom Não faz ele pular muito assim Que ele não aguenta, Joelma Parabéns Pujo o dia do bicho, não Parabéns, Joelma Caraca Parabéns ao Rio Obrigado Dai, Oliveira Parabéns Vem pra cá, vem aqui pra frente Uma salva de palmas pra ela Você que é uma campeã Você que é uma campeã Você pretende agora continuar competindo Qual o seu próximo passo na sua carreira de fisiculturista? Tem uma barriga muito, muito sarada Ele é maravilhosa Obrigada É, o próximo campeonato agora é o Mineiro Eu vou no campeonato estadual Mineiro E tentar uma vaga pro brasileiro e vambora Seguir adiante, né? Quem quiser saber mais de vocês, suas redes sociais? É, o Instagram, eu tô com Dai Oliveira, underline personal E no Facebook, Dai Oliveira Muito obrigado Obrigado por ter vindo Uma salva de palmas pra ela Uma salva de palmas pro David Que é do time de rugby do Blade Blade, acompanha os dois Valeu, Dai Arrasou Boa sorte, Dai Obrigado Senhoras e senhores legendários A sua dose de loucura e diversão do Sábado à Noite Está de volta E olha A gente vai fazer agora Eu acho que é uma das maiores coisas Sem sentido que a gente já fez na vida Felipe Franco treinando o peitoral Usando o Hulk magrelo como peso Você tá muito legal assim Enquanto o Felipe, você tem que tirar a camisa, né, velho? Tem que mostrar e se mamar trabalhando, pô Está de brincadeira? Sensualiza aí, mano Sensualiza aí um pouquinho, pô Sensualiza o quê? Fica quieto Muito bem Enquanto o Felipe deita aqui no banco e se prepara Juju, vem aqui Porque, Chimbinha, por favor Joelma, vem aqui os dois Meus dois queridos Vem cá Ó Pra todos os nossos parceiros As pessoas que vêm muito aqui no nosso programa A gente dá um presente A gente vai dar pra vocês Uma coisa que pouquíssimas pessoas têm Pouquíssimas pessoas de verdade Pessoas que a gente gosta muito Estão sempre aqui com a gente A gente vai dar pra vocês A carteirinha de sócio do necessário Tá aqui, ó Essa daqui é do Chimbinha A carteirinha de verdade, viu? Toda vez que vocês voltaram E vocês têm que trazer É muito simples Vai acumulando ponto, milhagem E no final do ano vai ganhar um prêmio Eu não sei qual é ainda Mas a gente vai pensar em coisa legal Mentira Tá aqui, ó E que é a primeira vez que vocês vieram, ó 29 de nove de 2012 Foi a primeira vez que vocês vieram E agora com carteirinha Vocês têm que voltar sempre, tá? Só chamar, rapaz Tá aqui, ó Tá aqui Chama que eu tô É isso aí Daqui a pouco vocês vão cantar mais pra gente Deixa eu dar um beijo aqui na Robertinha Portela Obrigado Obrigado por ter vindo Obrigada você Chama sempre que eu amo essa família legendária Sabe que é um beijo É, você tem que vir a sócia Tem que vir mais É, eu quero essa carteirinha aí depois Vem cá, Fabíola Me dá um beijo Muito obrigado por ter vindo Eu que agradeço Continue lá Enfrentando Pode deixar Os meliantes representando nós A minha missão eu vou continuar Diariamente No Cidade Alerta De segunda a sábado Isso Que horas? Começa às 4h20 É porque em Manaus é uma hora mais Aí eu talvez eu confundo Ah tá, aqui é 5h20 É 5h20 na verdade Aqui em São Paulo é 5h20 É isso, são os horários diferentes Muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigado mesmo Eu que agradeço Obrigada pela feijoada Tava uma feliz Adorei Daqui a pouco o Calypso canta Agora Felipe Franco Deita aqui nesse banco aqui Que eu quero ver se você consegue supinar com o Hulk Magrelo Blade, você vai entregar o peso pra ele Você supina normalmente com quantos quilos? Em off agora uns 50, 60 Tranquilo 50 quilos no supino só? Ah, total 140 Ah, 50 de cada lá Também é estranho Total 140 Blade, entrega o peso aqui pro Felipe Nossa, não vai derrubar o Hulk Olha esse ponto Estica o braço pra cima Gente, a gente não tem nada na cabeça A gente envelopou o Hulk Magrelo Fica duro, Hulk Senão você vai cair Abaixa as mãos Fica duro, Hulk Para de chacoalhar Fica com a mão do ladinho do bumbum Isso, não se mexe Blade, fica perto pra segurar aí o bichinho Vai Felipe, vamos ver É difícil, né? Você achou que era fácil, né? Bicho é mais pesado do que parece Porque a gravidade aqui muda, né? É ruim de pegar Nove Pega ele, Blade Já coloca, Blade Olha o Blade Já coloca aqui nas costas Eu quero ver a Juju agachar com ele Juju Salimene Ele se agacha com quantos quilos? Ah, um cento e pouco também Cento e tanto E o Hulk Eu quero ver Eu quero ver com o Hulk Que pesa uns 20 Vai, dá a mão aqui pra ela Aqui no suvago Deixa ela te segurar Vira ele de frente Dadeio, pô Não Dadeio O que que foi? Não, volta ao quadril Vira ele não para aqui 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 Vai Juju, agora vai Que supoção Que cena O que que a gente não pensa, gente? Pra divertir vocês E assim Acabar o nosso sábado Tá bem aí, Juju? Tá de boa Tá de boa, né? Tá bem, Hulkinho? Tá feliz? Tá Você é peso agora Muito obrigado pela sua audiência Sábado que vem A gente tá de volta Um bom domingo Fiquem com Deus Muito obrigado A todos os nossos convidados Filipão Valeu, meu irmão Obrigado Estamos juntos Quem quiser seguir no Instagram Arroba Fê Franco Oficial Fê Franco Oficial E pra terminar A nossa noite Na melhor forma possível Banda Calypso Ao vivo no Legendários É nós, é nós Nossos sócios Muito obrigado, meu amor Por ter vindo Aqui, ó Minha carteirinha aqui, ó Sempre, Timbinha Então em casa, meu irmão Muito, muito obrigado Banda Calypso Vai! Vai lá, Brasil! Quando beijei a tua boca Fiquei grande, não me toque E deixei ao olhar forte Era o to, 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 toque Teu coração Fazendo bom E o teu carinho Fiquei grande, choque Até pensei Trouxe da mão aqui E a galera do Brasil É assim E a galera do Brasil 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 Simbora! É isso aí, nação brasileira Vamos vestir essa camisa Que é verde e amarela É Brasil! Desde lá Quando beijei a tua boca Fiquei grande, não me toque E deixei ao olhar forte Era o to, 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 toque Teu coração Fazendo bom E o teu carinho Aqui, ó Tô a camisa do Brasil já E misturei Tirando a coco E a galera do Brasil Delirou, delirou E a galera do Brasil Delirou, delirou